Acidente deixa três mortos e cinco feridos. Militar fere três pessoas a tiros durante discussão. E obra no viaduto da PRF deixa retornos na região interditados. Agora no Compacta, deixa terça-feira, dia 3 de novembro. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Um grave acidente deixou três pessoas mortas e cinco feridas na BR-316 em Maribondo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois carros bateram de frente. Das três vítimas fatais, duas eram homens e a outra era uma mulher. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada às 19h. Equipes de Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para fazer o resgate dos feridos. Já o Instituto Médico Legal esteve no local para recolher os corpos das vítimas. Um militar da reserva de 54 anos feriu três pessoas a tiros durante uma discussão por causa de som alto. O crime ocorreu no Vergel do Lago, aqui em Maceió. As três vítimas foram socorridas ao Hospital Geral do Estado e estão na área vermelha. Já o suspeito fugiu do local. Os retornos do Distrito Federal e na Avenida Paulo Holanda foram fechados hoje para a continuidade da obra no viaduto da PRF, que está em fase final. Os motoristas que estiverem seguindo no sentido aeroporto-centro e quiserem retornar para o Distrito Industrial, para a Avenida Menino Marcelo ou para o próprio aeroporto, devem utilizar o retorno da antiga bomba do Gonzaga. Já os motoristas que forem sentido centro, aeroporto e quiserem retornar para a BR-316 ou para o centro, devem utilizar o retorno da Universidade Federal de Alagoas ao FAO. O trecho da faixa azul, situado entre a UPA do Tabuleiro e a antiga bomba do Gonzaga, será liberado para os veículos de passeio. Ainda não há previsão para a liberação dos retornos. E a seleção do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe mais notícias no Impacta e no Factual e acesse nosso site, portalacta.com. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e mande sugestões para o nosso Acta Zap pelo número 996695352. Até mais!